O Sangue de Jesus O Sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei louvores ao meu Rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou Se começamos a orar, esse templo treme Se começamos a orar, falaremos línguas Ele azorou, e o fogo desceu Josué orou, e o sol parou Ele azorou, e o fogo desceu Josué orou, e o sol parou Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar O Espírito Santo nos revela Que Deus está neste lugar O anjo do Senhor é poderoso Não há quem possa suportar O anjo do Senhor é poderoso Não há quem possa suportar Os demônios saem A doença vai O anjo do Senhor vai operar Os demônios saem A doença vai O anjo do Senhor vai operar O anjo do Senhor vai operar O anjo do Senhor vai operar Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Na presença do Senhor Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Na presença do Senhor Eu não fico aqui Ao céu eu quero ir Eu me levantarei Na primeira ressurreição Do norte virá Do sul também virá Do leste e do oeste Também se levantará Todos unidos Ao céu subirá Eu me levantarei Na primeira ressurreição Não olhes para trás Não olhes para trás Quem olha para trás Para frente nunca vai Lembra da mulher de novo Quem virou estátua de sal Isto tudo aconteceu Porque ela olhou pra trás O mundo agora está de parabéns Por esse povo que Deus levantou Anunciando que Jesus sempre é viver Está tirando todo pecado e dor E os demônios E os demônios são expulsos também Por este povo que Deus levantou É o poder do alto céu Vem hoje e vem Anunciando que Jesus já operou Confessa Confessa E Jesus Cristo já te libertou Confessa 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 Que Jesus Cristo já te libertou Oh, 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 nunca esquecerei Oh, 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 nunca esquecerei Oh, 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 nunca esquecerei Eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim Livrou-me da morte, do mundo e do mal Nunca esquecerei Livrou-me da morte, do mundo e do mal Nunca esquecerei Livrou-me da morte, do mundo e do mal Eu nunca esquecerei, eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim. Sai, 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 todo o poder das trevas, sai, 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 mas a minha fé não leva. Sai, 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 todo o poder das trevas, sai, 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 mas a minha fé não leva. Não leva não, não leva não, Jesus Cristo está morando dentro do meu coração. Não leva não, não leva não, Jesus Cristo está morando dentro do meu coração. Eu tenho a coroa lá no céu, que Jesus preparou para mim. Eu ouvi a voz de Cristo que dizia, meu filho, não dá de vir a mim. Eu não endureci meu coração, quando a voz de Cristo eu ouvi. Ele me disse, levanta-te meu filho, porque as tuas manchas do meu sangue eu já lavei. Ele me disse, levanta-te meu filho, porque as tuas manchas do meu sangue eu já lavei. Jesus te ama, Jesus te chama, oh vem agora, pecador que está lá fora. Jesus te ama, Jesus te ama, oh vem agora, pecador que está lá fora. A igreja do Senhor é cheia, é cheia do poder de Deus. A igreja do Senhor é cheia, é cheia do poder de Deus. Primeiro século acabou com a água, mas ainda o povo não creu. Agora vai acabar com o fogo, só Jesus que pode nos valer. Agora não tem mais Noé, a arca não existe mais. Jesus ficou por salvação, só existe o evangelho da paz. Estava triste, quase a chorar, veio a pomba lá do céu me consolar. Estava triste, quase a chorar, veio a pomba lá do céu me consolar. Estou alegre, estou contente, Jesus Cristo me tirou da boca da serpente. Estou alegre, estou contente, Jesus Cristo me tirou da boca da serpente. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, eu estou esperando, Jesus pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Oh não, demore Senhor, contigo eu quero subir. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Manda fogo, Senhor Manda fogo, Senhor E visita o meu coração Manda fogo, Senhor Manda fogo, Senhor E visita o meu coração Senhor, batiza-me Senhor, batiza-me Senhor, batiza-me O seu poder Manda fogo, Senhor Manda fogo, Senhor E visita o meu coração Desde o dia que aceitei Jesus A minha vida se transformou Desde o dia que aceitei Jesus A minha vida se transformou Agora eu sou feliz Agora eu vivo bem Jesus salvou a mim E salva-te também Agora eu sou feliz Agora eu vivo bem Com Jesus E mais ninguém Lá no monte Oreb A sarsa ardia Lá no monte Oreb A sarsa ardia Moisés queria saber Por que a sarsa ardia E não se consumia Queria saber Ouviu a voz do céu Que lhe dizia Ouviu a voz do céu Que lhe dizia Tira, tira, tira A sarsa ardia Dos seus pés Porque é o lugar que pisa Santo é Tira, tira, tira A sarsa ardia Dos seus pés Porque é o lugar que pisa Santo é Não há Deus Tão grande como o meu Nem o sol Nem o sol Não há Deus Não há Deus Tão grande como o meu Nem o sol Nem o sol Não há Deus Que opera as mesmas obras Como as que faz Jesus Não há Deus Que opera as mesmas obras Como as que faz Jesus Jesus disse Se tu creres Tu verás a glória de Deus Jesus disse Se tu creres Tu verás a glória de Deus Verás a glória de Deus Verás a glória de Deus Jesus disse Se tu creres Tu verás a glória de Deus Jesus é bom É bom É bom Até demais Ninguém sabe agradecer As obras que ele faz Jesus é bom É bom É bom É bom Até demais Ninguém sabe agradecer As obras que ele faz Quem crer em Deus Muitas maravilhas Faz Faz Cura divina E expulsa Satanás Quem crer em Deus Muitas maravilhas Faz Faz Cura divina E expulsa Satanás Santo Espírito Santo Espírito Este é a minha vida Mas com Cristo Eu quero brilhar Santo Espírito Este é a minha vida Usa me as almas A ganhar Aleluia 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 Todo Cristo Rei Aleluia 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 Todo Rei Hey Hey Demônio aqui Não pode ficar Ele tem que sair Ele tem que sair Porque nós temos O poder celestial Ele tem que sair Ele tem que sair Sai, sai, sai Em nome de Jesus Sai, sai, sai Em nome de Jesus Que calor é este Em volta do altar Que calor é este Em volta do altar Que calor é este Em volta do altar É o poder de Deus Que está neste lugar É o poder de Deus Que está neste lugar Senhor manda poder Senhor manda poder Opera maravilhas Faz milagre aparecer Repreende o inimigo Batiza os que crê Derrama fogo santo Senhor manda poder Senhor manda poder Senhor manda poder Opera maravilhas Faz milagre aparecer Repreende o inimigo Batiza os que crê Derrama fogo santo Senhor manda poder Deus manda poder A cura divina Relivrou a minha alma da ruína Agora eu vou Agora eu vou A alegre anunciar Que Deus está curando Neste lugar Agora eu vou A alegre anunciar Que Deus está curando Neste lugar O poder de Deus O poder de Deus é fogo É fogo É fogo Pra queimar pecado O poder de Deus É fogo É fogo É fogo Pra queimar pecado Se você Entra neste fogo Meu irmão Você vai ficar Transformado Se você Entra neste fogo Meu irmão Você vai ficar Transformado Você vai ficar Transformado Você vai ficar Transformado Você vai ficar Transformado Você vai ficar Gozo Jesus convida pra com ele viajar É uma viagem que eu não posso rejeitar Viaje louca, é muito louca Mas é Jesus que convida a viajar Viaje louca, é muito louca Mas é Jesus que convida a viajar Eu tenho um amigo que me ama Me ama, me ama Eu tenho um amigo que me ama Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Que alegria A minha vida não tem mais fim Eu não podia vencer a tempestade Mas Jesus Cristo fez teu por mim Sou feliz porque sou de Cristo Sou feliz porque sou de Cristo Aleluia, glória a Deus Queima, queima Queima com o fogo da glória Queima, queima Queima por dentro e por fora Queima, queima Todos os pecados agora Queima com o fogo divino Resolve os problemas do da vitória Queima com o fogo divino Resolve os problemas do da vitória Conta pra Jesus Conta pra Jesus Onde é a tua dor Ele é o remédio Confia no Senhor Não se desanime Com a tua cruz O que tu precisas Conta pra Jesus Quem cantar aqui Quem cantar aqui Se alegrará Quem cantar aqui Se alegrará Cantarei glória a Jesus Minha vida lhe conduz Cantarei em seu louvor Os enfermos salsarados Na presença do Senhor Cantarei em seu louvor Os enfermos salsarados Na presença do Senhor Cantarei em seu louvor Os enfermos salsarados Na presença do Senhor Cantarei em seu louvor Pega, 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 pega fogo Aonde o crente pentecoste foi o pé Ele anda revestido de poder Morando sempre para não cair da fé Se Jesus vier agora Muitos crentes vão ficar Quem diz que fala dos outros Lá no céu não vai entrar Hoje é dia de conserto Vamos todos consertar Jesus é bom Ele vai nos perdoar Somos um em Cristo Somos um Somos um Um só Somos um em Cristo Somos um Somos um Um só Há um só Deus Um só Senhor Uma só fé Um só o amor Um só o batismo Um só o Espírito E este é o consolador A bênção chegou Jesus está aqui Com o seu poder Com o seu poder Eu não resisti O anjo de Deus Aqui se acampou Na minha casa A bênção chegou Sou um soldado Sou um soldado De Jesus É nesta guerra Que eu quero ir Sou um soldado De Jesus É nesta guerra Que eu quero ir Estou ganhando muitas almas Pra Jesus Glória a Jesus Eu entrego a Ti Oh meu Jesus Querido Foi batizado lá no Rio Jordão Oh meu Jesus Querido Foi batizado lá no Rio Jordão Oh manda bênção lá pra minha casa Derrama fogo no meu coração Aumenta a bênção lá pra minha casa Derrama fogo no meu coração Quando me lembro do meu Senhor Enquanto sofreu o meu Rei Quero servilo cada vez melhor Eu nunca Jesus deixarei Não, 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 não Eu nunca Jesus deixarei Não, 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 não Eu nunca Jesus deixarei Não importa a igreja que tu és Se atrás do calvário tu estás Se o teu coração é igual ao meu Dei minha mão E meu irmão serás Dei minha mão Dei minha mão Dei minha mão E meu irmão serás Dei minha mão Dei minha mão Dei minha mão E meu irmão serás Minhas mãos são poderosas pela graça de Jesus Os demônios vão saindo, porque nela existe a luz Sai, 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 em nome de Jesus Milagres, milagres, milagres Milagres só Jesus pode fazer Milagres, milagres, milagres Milagres só Jesus pode fazer Os surdos vão ouvir, os mudos vão falar Os cegos irão ver, os paralíticos andar Os surdos vão ouvir, os mudos vão falar Os cegos irão ver, os paralíticos andar Milagres, milagres, milagres Milagres só Jesus pode fazer Milagres, milagres, milagres Milagres só Jesus pode fazer A luta vem e passa, não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação A luta vem e passa, não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação Acredite que não gosta de passar tribulação Mas para entrar no céu é com luta, meu irmão A luta vem e passa, não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação É reino contra reino, nação contra nação É filho contra pai, é irmão contra irmão A luta vem e passa, não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação A luta vem e passa, não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação Eu sou feliz porque a Bíblia diz Vou para o céu, ô meu lindo país Aleluia, 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 amém Aleluia, 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 aleluia Alguém pergunta que povo é este Este é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Deixou o mundo com toda vaidade Este é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Nós vamos lá, irmão, nós vamos lá, na Jerusalém de Deus Mas é com glória e aleluia que nós vamos ali chegar Mas é com glória, 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 glória a Jesus Mas é com glória e aleluia que nós vamos ali chegar A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz Tenho gosto, prazer, alegria em dizer A minha alma está cheia de paz Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu O hino da vitória, eu vou cantar no céu Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu O hino da vitória, eu vou cantar no céu Ó Senhor, abençoa esta oferta Ó Senhor, abençoa esta oferta Abençoa os Teus filhos Recuperam de pão e coração Dando a eles com sua voz e alegria Abençoa o Seu nome cada dia Ó Senhor O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar do Seu poder O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar do Seu poder Derrama Senhor, derrama Senhor Derrama sobre nós o Seu poder Derrama Senhor, derrama Senhor Derrama sobre nós o Seu poder Hoje nós vamos sair daqui alegre Porque Jesus vai derramar do Seu poder Derrama Senhor, derrama Senhor Derrama Senhor, derrama Senhor Derrama sobre nós o Seu poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o Seu poder Na fé de Abraão eu fiz o meu escudo, na pedra angular eu fiz a festa e tudo Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode me vencer Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode me vencer Com este povo Satanás não pode não, quem vai na frente é Jesus o capitão Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode me vencer Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode me vencer O fogo está caindo, o fogo está caindo e as enfermidades do povo estão saindo O fogo está caindo, o fogo está caindo e as enfermidades do povo estão saindo O fogo está caindo, o fogo está caindo e as enfermidades do povo estão saindo O fogo está caindo e as enfermidades do povo estão saindo Demônio aqui não pode ficar em nome de Jesus Manda fogo, manda fogo, manda fogo Manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo Foi a ordem que Deus deu, este fogo foi acesso desde que Jesus nasceu Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus Olha a mão de Deus operando como está meu irmão Eu vou ali onde Cristo me mandar Eu vou ali o Evangelho anunciar Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus Olha a mão de Deus operando como está meu irmão Santo Espírito, Consolador Derrama fogo, pentecostal Derrama fogo, 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 derrama fogo Pentecostal Estou alegre, alegre, muito alegre Estou alegre, alegre eu estou Estou alegre, alegre, muito alegre Estou alegre porque Cristo me salvou O gozo do Senhor é quem me faz cantar O gozo do Senhor é quem me faz cantar O gozo do Senhor é quem me faz cantar E esse gozo nunca pode me faltar Avivamento há em mim Avivamento há em mim Tudo que eu peço a Cristo meu Senhor Avivamento há em mim Chuvas cairão, cai, chuvas cairão Cai, chuvas cairão, cai, chuvas cairão Cai, chuvas cairão, cai, sim Chuvas cairão, seu poder Eu vim buscar uma benção Jesus tem benção pra dar Eu vim buscar uma benção Jesus tem benção pra dar Levante as mãos para o céu Receba um raio de luz Porque o dono da benção é Jesus Quem fala mal do seu irmão não pode Quem fala mal do seu irmão não pode Quem fala mal do seu irmão não pode Não vou falar com Jesus, quero subir Quem fala mal do seu pastor não pode Quem fala mal do seu pastor não pode Não vou falar com Jesus, quero subir Aleluia, 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 glória a Jesus Aleluia, 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 glória a Jesus Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus Aleluia, glória a Jesus Glória a Jesus Ontem estou em meu coração Ao céu eu vou, esta é minha canção Ontem estou em meu coração Ao céu eu vou, esta é minha canção Glória, aleluia, glúcia Ao céu eu vou, esta é minha canção Canção, 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 canção de amor Louvando sempre ao Criador O inimigo não resiste Quando o crente está em oração Ele tenta resistir Mas não tem jeito, ele tem que sair Tem que sair, tem que sair Mas não tem jeito, ele tem que sair Mas não tem jeito, ele tem que sair Cristo está na frente, Cristo está na frente Para defender a sua igreja do mal O pastor é ele, a mensagem é dele O pastor é ele, ele é o nosso general Na hora da cura, ele vai curar Na hora da mensagem, ele vai falar Cristo está na frente, Cristo está na frente Para defender a sua igreja do mal O pastor é ele, a mensagem é dele O pastor é ele, ele é o nosso general Meu coração contente está, meu coração contente está Porque Jesus já me salvou Meu coração contente está, meu coração contente está Porque Jesus já me salvou Eu sou feliz, 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 sinto minha alma com Jesus Tenho paz que nenhum outro pode dar Eu sou feliz, 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 sinto minha alma com Jesus Tenho paz que nenhum outro pode dar A tua palavra escondi No meu coração escondi Para eu não pecar contra ti, não pecar A tua palavra escondi O meu coração já é teu Pois tu me compraste, Senhor Só quero viver, só pra ti só viver Eu quero viver, eu quero viver por amor O pastor dessa igreja é Jesus O pastor dessa igreja é Jesus Ele salva, ele cura da vitória da cruz O pastor dessa igreja é Jesus Eu não tiro o meu pé daqui 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 Eu sou um soldado revestido E ninguém atrevido Mas eu faço ele sair, sai Eu sou um soldado revestido E ninguém atrevido Mas eu faço ele sair, sai Eu só confio no Senhor Que não vai falhar Eu só confio no Senhor Sigo a cantar Se o sol chegar a escurecer E o céu nublar Eu só confio no Senhor Que não vai falhar Posso confiar Posso confiar Que o lar do céu E o lar do céu Cristo vai me dar Se o sol chegar a escurecer E o céu nublar Eu só confio no Senhor Que não vai falhar Reúnimo-nos aqui Para glorificar o Rei Jesus Reúnimo-nos aqui Para glorificar o Rei Jesus Reúnimo-nos aqui Para glorificar o Rei Jesus Senhor Adorai o Rei Jesus O Senhor Eu quero andar na sua ceoro Com Jesus Eu quero andar na sua ceoro Com Jesus Ela na nova Jerusalém Ela na nova Jerusalém Ela na nova Jerusalém Eu quero andar na rua de ouro com Jesus Jesus passou seu sangue O sangue de Jesus tem poder Para curar, para salvar O sangue de Jesus tem poder Salvo e curado agora estou Passe por aqui Senhor Passe por aqui Passe por aqui Senhor Passe por aqui Oh Senhor Passe por aqui Oh Senhor Passe por aqui Espírito Santo Enche-me de Ti Espírito Santo, enche-me de Ti, ó Senhor Enche-me de Ti, ó Senhor Enche-me de Ti Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou Para a cidade que Jesus me preparou Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou Busca a coroa que Jesus me preparou Essa casa é de Deus, ela não pode parar Sai você do meio, para não se machucar Essa casa é de Deus, ela não pode parar Sai você do meio, para não se machucar Fica de lado, deixa eu passar A Seara é muito grande, temos almas pra ganhar Fica de lado, deixa eu passar A Seara é muito grande, temos almas pra ganhar Jesus está aqui, peça o que queres Jesus está aqui, peça o que queres Ele tem poder, Ele te dará Jesus está aqui, aleluia Peça o que queres O peso da minha alma, Jesus lançou no mar No fundo, no fundo do mar, para nunca mais voltar Agora eu sou feliz, revivo a cantar O peso da minha alma, Jesus lançou no mar A graça de Jesus, jamais me faltará Eu canto noite, dia a dia e noite sem parar Com muita alegria, sem nunca me cansar A graça de Jesus, jamais me faltará Jamais me faltará no coração Não há povo como este povo Quem vive na graça, cheio de poder Canta e ora e bate palmas Louvando a Cristo com todo prazer Não há povo como este não Que é liberto da condenação Louvam a Deus com prazer Não há povo como este não João viu o número dos redimidos E todos louvavam ao Senhor Uns cantavam, outros oravam E todos louvavam ao Senhor Eu louvarei, tu louvarás E nós louvaremos ao Senhor Eu louvarei, tu louvarás E nós louvaremos ao Senhor Quando a igreja se mudar daqui Eu vou morar lá no doce porfim Quando a igreja se mudar daqui Eu vou morar lá no doce porfim Cantemos glórias e aleluias Vamos morar lá no doce porfim Cantemos glórias e aleluias Vamos morar lá no doce porfim Cantemos glórias e aleluias Vamos morar lá no doce porfim Cantemos glórias e aleluias A Igreja que recebe o pentecoste Está disposta a viver em oração De poder para combater as hostes Enfermidade e proclamar a salvação É uma palavra revestida de poder É uma palavra com poder celestial Uma palavra pode converter o mundo É uma palavra com poder pentecostal Com Cristo no barco tudo vai muito bem Vai muito bem, vai muito bem Com Cristo no barco tudo vai muito bem E posso ter moral Passa o temporal Passa o temporal Com Cristo no barco tudo vai muito bem E passa o temporal Esta casa é de Deus onde meu Jesus está Ele salva e batiza os infernos vai curar Aleluia 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 Eu não quero sair deste lugar Aleluia Aleluia Eu não quero sair deste lugar Eu vou 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 É Jesus Quem vai me levar Eu vou Eu vou Eu vou Muito em breve não demorarei Deixando esta terra em vão Vou morar em sião Com Jesus eu vencer Vamos marchando para a linda terra Vamos marchando para a linda terra Vamos marchando para a terra prometida Eu avistei ali da terra E esta terra é cana Eu avistei ali da terra E esta terra é cana Senhor, Senhor, quero o teu poder Senhor, Senhor, quero o teu poder Senhor, Senhor, quero o teu poder Para que eu possa as lutas vencer O meu coração é sorte, Jesus A minha alegria é a sua luz O meu coração é sorte, Jesus A minha alegria é a sua luz Bem de manhã o Senhor está conosco Pela tardinha o Senhor conosco está Vamos à igreja Vamos à igreja para louvar Oh, levanta cedo Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Jesus vem, vem, vem nos buscar Glória a Deus Oh, que dia de glória a Deus Oh, que dia de glória será Aleluia, alegria Para os salvos E tristeza para aqueles que fugam Noé entrou na arca E a porta da arca se fechou Jesus é bom, veja o que ele faz Jesus é bom, veja o que ele faz Por os enfermo, se expulsa Satanás Sai, 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 sai do meu caminho Eu ando com Jesus, Satanás anda sozinho Sai, 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 sai do meu caminho Eu ando com Jesus, Satanás anda sozinho Quem é crente com certeza diga amém Amém Quem é crente com certeza diga amém Amém Quem é crente com certeza Sua vida é uma beleza Quem é crente com certeza diga amém A tua graça é melhor que a vida A tua graça é melhor que a vida Teus vagos se louvam Assim pedirei Em ti um dom e minhas mãos levantarei Estou ouvindo esse eco de aleluia Esse barulho de glória a Deus Quando aqui na terra se pintar Ainda continua lá no céu Eu conheço muita gente Que são como os fariseus Que não gostam de aleluia E proíbe glória a Deus Meus irmãos eu quero ver Onde os trás vão se esconder Quando Cristo lá no céu aparecer Estou ouvindo esse eco de aleluia Esse barulho de glória a Deus Quando aqui na terra se pintar Ainda continua lá no céu Essa alegria não vai mais Sair não vai mais Não vai mais não esta alegria Não vai mais Sair não vai mais Não esta alegria Não vai mais Sair de dentro do meu coração O fogo cai Já caiu O fogo cai O crente salvo sabe Para onde vai O fogo cai Já caiu O fogo cai O crente salvo sabe Para onde vai Caminhando eu vou Pra Cana Caminhando eu vou Pra Cana Caminhando eu vou Pra Cana Glória a Deus Caminhando eu vou Pra Cana Se você não vai Não impeça a mim Se você não vai Não impeça a mim Se você não vai Não impeça a mim Glória a Deus Caminhando eu vou Pra Cana Está aqui Está aqui Nós sentimos que Jesus Está aqui Está aqui Está aqui Glória a Jesus Nosso Deus está aqui Senhor me queima Com o fogo do altar Senhor estou aqui Pode me queimar Senhor me queima Com o fogo do altar Senhor estou aqui Pode me queimar Eu vim aqui Buscar poder Senhor estou aqui Para receber Eu vim aqui Buscar poder Senhor estou aqui Para receber Você estava dormindo No sono da indolência O anjo passou E você perdeu a bênção Você estava dormindo No sono da indolência O anjo passou E você perdeu a bênção Quando você se converter O anjo vai passar E deixa a bênção pra você Quando você se converter O anjo vai passar E deixa a bênção pra você Quando você se converter A vida A vida A vida A vida é Jesus A vida A vida é Jesus Eu vou morar lá no céu Porque a vida A vida é Jesus O caminho O caminho O caminho É Jesus O caminho O caminho É Jesus Eu vou morar lá no céu Porque o caminho O caminho É Jesus Quando Cristo Vier da glória Quando Cristo Vier da glória Quando Cristo Vier da glória Estarei louvando ao Senhor Estarei orando Estarei pregando Estarei servido ao Senhor Subirei cantando Subirei louvando Subirei servido ao Senhor Subirei O pecador Só tem tristeza na alma Porque não tem Jesus no coração Vive cansado Abatido e frágil Desiludido Sem consolação Jesus Está chamando Dizendo Venha como estás Eu te darei Alegria neste mundo E lá no outro Vida eterna Em paz Eu te darei Alegria neste mundo E lá no outro Vida eterna Em paz Se você chora Não se desanimes Porque Jesus Te consolará Ele é o refúgio Dos cansados E oprimidos Ele é o caminho Que ao Pai conduzirá Jesus Jesus Está chamando Dizendo Venha como estás Eu te darei Alegria neste mundo E lá no outro Vida eterna Em paz Eu te darei Alegria neste mundo E lá no outro Vida eterna Em paz O meu coração Está alegre Por isso eu canto Como o filho de Abraão Só entra na cidade Santa Quem tiver As asas da humilhação Só entra na cidade Santa Quem tiver As asas da humilhação A minha vida Está nas mãos de Deus Os meus problemas Jesus resolverá Nenhuma turbação Me desfalece A minha fé Está em Jeová Está em Jeová A minha fé Está em Jeová Está em Jeová Está em Jeová A minha fé Está em Jeová Subi Subi Subido vào do céu Eu vou Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me alegrou Joguei a tristeza fora, e com Jesus para o céu eu vou Cristo manda que subamos mais, Cristo manda que subamos mais Olhando pra o mundo, desceremos mais, porque subindo e descendo Nunca chegaremos, subamos, subamos, olhando pra Cristo Cada dia mais, cada dia mais Brilhando, brilhando, brilhando seja o meu viver Brilhando, brilhando, brilhando para nunca perecer Orando, orando, orando seja o meu viver Orando, orando, orando para nunca perecer Jejuando, jejuando, jejuando seja o meu viver Jejuando, jejuando, jejuando para nunca perecer Senhor, manda poder Senhor, manda poder Qualquer maravilha, só milagre aparecer Repreende o inimigo, atiza os que crê Senhor, manda poder Senhor, manda poder Senhor, manda poder Qualquer maravilha, só milagre aparecer Repreende o inimigo, atiza os que crê Derrama, povo santo Derrama, povo santo Senhor, manda poder Senhor, manda poder Senhor, manda poder Senhor, manda poder Mas o fogo lá do céu não faz mal pra ninguém Senhor, manda poder, Senhor, manda poder Opera maravilha, só milagre aparecer Repreende o inimigo, batiza os que creem Derrama fogo santo Derrama fogo santo Derrama fogo santo Os que cantar aqui se alegrarão Quem cantar aqui se alegrarão Cantarei glória a Jesus A minha vida Ele conduz Eu cantarei em seu louvor Os enfermos alçarão Na presença do Senhor Cantarei em seu louvor Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Eu me levantarei 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 Na primeira ressurreição Do norte virá Do sul também virá Do leste e do oeste também se levantará Todos unidos ao céu subirão Eu me levantarei 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 Na primeira ressurreição Amém Todos diz glória a Deus Glória a Deus Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Todos louvando a Jesus Aleluia Deus está neste lugar Deus está neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Que Deus está neste lugar Conta pra Jesus Onde é a sua dor Ele é o remédio Confia no Senhor Não se desanime com a sua cruz Porque tu precisa Conta pra Jesus Aleluia Vamos sofrer a ser mais Aparece Repreenda o inimigo Batiza os que creem Derrama fogo santo O Senhor manda poder O Senhor manda poder O Senhor manda poder Opera maravilha Faz milagre aparecer O Senhor que Deus está neste lugar Compreenda o inimigo Conta pra Jesus Batiza os que creem Derrama fogo santo O Senhor manda poder O Senhor me queima O fogo do altar Senhor estou aqui Mais forte irmãos Senhor Aleluia Senhor estou aqui Senhor estou aqui Senhor estou aqui Quero receber Jesus estou aqui Senhor me queima Todos no vão Aleluia Senhor me queima O fogo do altar Senhor estou aqui Aleluia Senhor estou aqui Eu vim aqui Senhor estou aqui Jesus estou aqui Aleluia Senhor estou aqui Amém Aleluia Aleluia Quem é mais que vencedor em Cristo Jesus levanta a mão e glorifica Deus